É, como diria os grandes filósofos da era Filosofal. Eles não falavam nada, porque também nem existe filósofos. Enfim, mano, hoje estamos aqui pra mais um vídeo, né? Ontem vocês viram aí, foi só a pirambeira, né, mano? Não, tudo é errado que tinha pra dar, né, mano? Hoje também, o mais errado que a gente pensava aí. E, mano, hoje estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E mais um vídeo de Nubia Pro. Mano, dessa vez, sem a Nubia, mas, né, mano? Né, logo, logo, Lauritia, né? Se tornará aí presente e onipresente. E, mano, eu não sei, deixa eu pegar aqui uma fruta. Ah, que susto, mano, achei que era a Fênix de novo. Eu falei, pronto, peguei a Fênix de novo. Esquece, vai ter estourado. Bye, bye. Vou deixar a Falcon aqui, porque também não vai fazer nada. Não sei nem se eu vou usar. Vou dar uma olhadinha aqui, pra ver se tem alguma coisa à venda de interessante. Ó, a Light tá aqui de novo. A String, a Dragon. Interessante, interessante, interessante. Bom, meus amigos, hoje trago a vocês um assunto quanto tanto diferente, mano. É o seguinte, velho, tipo assim, eu não sei o que acontece. Eu não sei se meu link do servidor acaba sendo divulgado por aí, se pessoas vão entrando, enfim. É, basicamente, mano, tem esse tanto de gente no meu servidor, tipo, no meu servidor. E eu não sei como é que chega. Eu não sei se é porque meu link, daí, tipo assim, o pessoal começa a mandar em grupos. Tipo, ó, esse servidor aqui. Entra aí. Entra no... Aí. Tá ligado? Então, às vezes, o pessoal manda, tipo assim, sai divulgando. Ih, mas não tá. Aqui é a rapaziada que fortalece um fortalecimento, entendeu? Ó, tem alguém de Fênix. Cadê? Cadê? Ó lá, ó, que da hora. Mas, mano, o que que eu tô querendo conversar com vocês, tá ligado? Chega o momento, das nossas vidas, que de Nubia Pro, a gente não consegue, não consegue, tipo assim, ir muito além, tá ligado? A gente, querendo ou não, precisa de ajuda, certo? Ó, o cara ali, provavelmente, aquele ali, aquele ali me conhece, porque ele veio aqui, ó. Porque, tipo assim, geralmente, quando eu entro no servidor, fica todo... Oxi, tá tentando me matar, pai. Deixa eu ver. Oxi, deixa eu ver, deixa eu ver quem que é. Alisson Gameplay, ele me mandou aliado? Mandou, aceitei. Tá, vou ficar amigo dele, porque senão vai que, né? Olha, vai que, vai que, né? Bom, mas é o seguinte, meus amigos, como eu tava falando pra vocês, eu não entendo muito dessa parte, se o pessoal, tipo, realmente faz isso e tal, como que é aí o rolê. E, mano, eu vou reiniciar o servidor, porque, véi, e eu vou deixar o link aqui pra vocês, porque eu preciso de ajuda, cara. É, de Nubia Pro, né, a gente tem, a minha intenção é fazer com que a Laura se torne Pro, é, aonde ela evolua aí, jogando aqui dentro do Blocks Roots, esse é o meu objetivo. É, então eu preciso até, de vez em quando, ficar um pouquinho em cima do pé dela, pra lupar, fazer as coisas, né? É, mas é assim, né, mano, a gente tem que arregaçar as mangas, mas também é uma série intuitiva junto com vocês, né? Porque, às vezes, tem a rapaziada que quer aprender mais sobre o jogo e quer evoluir, então essa série também é feita pra você, entendeu? É, agora chega numa parte, aonde, tipo assim, a gente teria muita dificuldade. Por que teria muita dificuldade? Porque é o seguinte, a gente precisa de fragmento pra poder comprar as coisas aqui, né? Porque a gente vai gastar muito fragmento, principalmente pra despertar as frutas, mas despertar as frutas é o menor problema agora. Mas a gente precisa de fragmento, porque eu quero pegar o Dragon Breath. E pra eu pegar fragmento aqui, existem duas opções. Ou eu derroto o Barba Negra, ou eu faço as raids. Só que assim, eu não consigo, eu não consigo agora ir uma raid. Até porque pra ir uma raid eu preciso ter level 1100, e também eu jamais aguentaria com o level que eu estou, né? Hoje, atualmente, se eu precisasse ir numa raid, basicamente o que que... João, quer ajuda pra despertar a light? Tá vendo? Mano, como que eu desperto a light desse jeito, mano? Não tem como, eu tô level 750, um sopro que eu ganhei dentro da raid já era. Até porque a raid, pra quem não sabe, ela é a partir do level 1100, então todo mundo lá tá, tipo, bem forte. Então, mano, basicamente, eu estou aqui fazendo um apelo, pedindo ajuda. Ajude um pobre aqui, né? Um pobre, pobre necessitado. Ai, ai, mano. E mais brincadeiras à parte, sim. Agora, aí, no primeiro comentário fixado, está o meu link do servidor, tá? Então vem aqui se juntar a mim, o meu novo link, né? É, porque a partir de agora, quero ver, tipo, a rapaziada. Eu estarei, né, no servidor aí, durante o dia. Então, quem puder vir me ajudar pra gente fazer coisas incríveis, estarei aguardando, né, mano? Estarei aí esperando, porque vocês estão ligados, né, mano? A gente aqui não falha, a gente aqui não falha. Eu tenho que dar uma roupadinha e tal, mas, cara, agora não dá pra eu ir e ride. Eu preciso de alguém pra poder me ajudar na raid. Eu, na verdade, eu preciso de três pessoas bem fortes aí, né? Provavelmente level máximo. Até teria como eu fazer um bem boledes aí pra ir eu e a Lara, mas eu vou fazer desse jeito. Onde, tipo assim, a gente se ajuda, o pessoal já farma fragmento ali. Ou também, né, se o pessoal encontrar um barba negra aí, a gente dá daquele jeito, dá com as pernas. Porque, mano, o negócio aqui precisa andar. Eu fico feliz que, pelo menos, mano, eu upei bastante os meus estilos de luta, né? Tipo, por exemplo, o Ather Kung Fu, ele tá com 370 de maestria. Pra gente pegar o V2, a gente precisaria de 400. Mas pra eu pegar, eu preciso derrotar lá o... O Chefones, né? Então, querendo ou não, pra derrotar o Tid lá no final. No último boss, meio complicado, né, mano? Eu preciso dar um dano bem grande nele. Tipo assim, uma tática que eu poderia fazer é pegar hoje todo o meu ponto, colocar em fruta pra, tipo, dar bastante dano. Deixar alguém tancando lá e ficar de longe batendo. Provavelmente eu morreria, né? Porque eu não teria nada de vida. Mas, assim, eu ficaria renascendo e ficando... Será que dá pra fazer isso, mano? Será que com a ajuda, será que a gente pode... O que vocês acham da gente fazer esse teste, mano? Eu tentar derrotar o Tid level 750 com ajuda, né? Porque, tipo, sem ajuda, eu tenho... É lógico que não tem como, né, mano? É uma missão impossível, né? Na verdade, tem, tipo assim... Um hackzinho pra tentar ir de Buda. Né, mano? Pra quem não sabe, aí tem um hackzinho pra você tentar ir de Buda. Como que funcionaria? Basicamente, quando você evolui um level, você ganha 3 pontos de habilidade. Você pode ver que eu upei pro 750, tipo assim... Cada vez que tu upa um level, tu ganha 3 pontos aqui pra gastar nas suas habilidades, correto? Quando você tá de Buda, você não precisa upar a fruta. Você pode upar só o soco e defesa. O level máximo hoje... 2.300? Agora eu tô na dúvida. Eu acho que é 2.300. Então, basicamente, a gente precisaria de... 2.000... 4.600 pontos pra poder, né... Chegar... Nesse... A gente precisaria de 4.600 pontos pra ter duas habilidades no level máximo, certo? E esses 4.600 dividido por 3, daria level 1.533. É, mesmo se eu quisesse, tipo, nesse mundo, eu não conseguiria colocar tanto a defesa no máximo quanto o... Nossa, eu até esqueci o soco no máximo, porque eles mudou o nome. Antes era outra coisa. Então, tipo assim... É... Nem se eu quisesse. Mas já é um jeito aí de burlar o sistema. Obviamente que hoje, quando você pega, tipo, o level máximo, fica muito mais fácil pra você passar a raid. Porque você tem bem mais level e você tá bem mais forte. Eu lembro que quando foi a primeira vez que eu comecei a fazer raid, eu comecei a fazer raid, já, tipo, o level, acho que era 1.000. 1.000 foi minha primeira raid. E, cara, era muito fácil de você... Ah, eu tô fazendo missão dos riders, mano. Tá errado. E era muito fácil de você morrer, porque você tem pouca vida, então eles acabam te derrotando bem fácil. Aqui, teoricamente, seria como se eu tivesse com a defesa no level 590 e com o meu estilo de luta no level 1.253, né? Então, assim, tá uma diferença gritante. A minha conta, ela não tá balanceada, porque eu fiz desse jeito pra poder upar mais rápido, né? Porque, pô, quando você tá derrotando só os NPCs, você não precisa tanto de vida, né? Se você tem uma fruta logueia. Porque, mano, ó, eu não tô mudando. Aí eu dou mó tapão no cara e, tipo, derroto mó rapidão, tá ligado? Por exemplo, a minha fruta, que tá mais 3.400. Na real, se eu fosse dividir tudo bonitinho, estaria no 752. Mas olha isso aqui. Eu não dou dano, tá ligado? Olha a velocidade pra mim poder derrotar. Não vai, mano, não vai. Então, tipo, por isso que eu acabei upando todo o soco, ao invés de upar outra coisa. Mas, assim, mano, tudo é uma questão de aprendizagem, tudo é uma questão de ponto de vista. Agora eu vou deixar aí pra vocês, né? Na verdade, já deixei. Você pode entrar aqui no servidor. Vamos começar a despertar essas paradas, né? Eu depois vou fazer o método insano aí de como você farma a raidzinha, né, mano? Vou tentar fazer, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se só, né? Depois eu conto, depois eu conto. Vou fazer esse teste também, porque aqui a gente tá de Numbia Pro. E a gente quer pegar as melhores táticas, tanto pra upar, tanto pra fazer tudo. Então, aqui é onde eu ensino e revelo todos os segredos pra vocês. Então, mano, fica ligado não daquele jeito. E eu também quero ir atrás de uma pessoa. Quero lhe fazer um desafio a essa pessoa. Quero lhe desafiar a embarcar nessa jornada. Bom, vamos ver se eu encontro essa pessoa aí. Mas, meus amigos, é isso, mano. Espero que vocês entrem no servidor. Estarei aguardando vocês de braços abertos, né? Às vezes, se eu não ficar respondendo no chat, você já sabe. Mas, mano, daquele jeito. Família, tamo junto. Deixa aquele like. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.